Para começar a comparação, o Motorola One é um smartphone 4G dual-chip com 14,9 cm de altura, 7,2 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A6 Plus também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 16 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Motorola One tem tela Max Vision de 5,9 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do A6 Plus, temos display infinito de 6 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 24 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do Motorola One, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A6 Plus também traz o sensor de digitais, mas com a câmera principal dupla de 16 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Motorola One chega de fábrica com o sistema Android 8.1 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o A6 Plus vem com Android 8.0 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3000 com Turbo Power, o Motorola One tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o A6 Plus conta com bateria 3500 e com armazenamento de 64 GB. Expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do Motorola One são o Android One com atualizações constantes para as versões mais recentes do Android e a capa de proteção que já vem na embalagem. E os destaques finais do A6 Plus são as funções de tela sempre ligada com informações importantes e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.